Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Namaste! Chegamos à nossa quarta incrível sessão de A Vida Bem Viver. Hoje a gente vai falar sobre a digestão. Aquilo que está acontecendo exatamente dentro de mim nesse momento. Mas acontece na vida de todo mundo também. Então, assim, hoje a gente vai continuar o que a gente conversou na última sessão sobre raças. E lá fora o universo para acompanhar o nosso ritmo. E a gente vai conversar sobre como a A Vida vê o processo de gestão a partir desses conceitos que a gente conversou na sessão anterior. Que é normalmente traduzido como gostos. Minsan, inscrito, é referido como madura, havana, amla, katu, xaya e ticta. Na última sessão a gente fez isso principalmente em relação aos componentes psíquicos de cada uma dessas coisas que são traduzidas como doce, salgado, ácido, picante, adstringente e amargo. Tem a ver com o nosso sistema mental. Com as nossas emoções e com as nossas sensações esse processo. Hoje a gente vai fazer isso de alguma maneira de cabeça para baixo. A gente vai pegar e desenhar o nosso grande tubo digestivo, que para o Ayurveda é uma das principais partes da nossa vida. Então o objetivo de hoje da gente é conversar sobre o processo de digestão. Muita gente fala, inclusive o Dipak Chopra, que o Ayurveda é a ciência da digestão perfeita. E assim, talvez essa seja uma tradução bem boa do que significa o sistema de saúde do Ayurveda. Então já que a gente vai falar de digestão, a gente vai botar uma cor que tem a ver com isso. E como o meu vata está bem em ordem... Ah, isso provavelmente o pessoal no vídeo não vai conseguir ler isso muito bem, porque a cor não é preta e tal, mas assim... Na medida do possível que der para assistir aí, ó... É D-I-G-E-S-T-A-T-O-O Tá? Se você durante a sessão quiser anotar o que a gente vai estar falando, anota enquanto eu estou falando. Porque por enquanto fica muito difícil andar com a câmera. Para dar uns closes. De repente, a gente até tira uma foto no final e isso fica mais fácil de ver. Então a gente vai ter alguns pontos fundamentais que a gente vai conversar hoje. Sobre a digestão. O primeiro é, de novo, como tudo na vida que a gente vai conversar, significa definir o conceito. De digestão no Ayurveda. Então a gente vai definir alguns conceitos hoje. Primeiro, digestão. Segundo, nutrição. Terceiro, alimentação. Parece mais ou menos a mesma coisa, são primos próximos e tal, mas a gente precisa ter isso bem claro, de diferente. Depois que a gente, de alguma forma, esquadrinhar, esse plano de fundo, a gente vai falar um pouco sobre o entendimento do processo digestivo a partir do conceito de raças. Então a gente vai conversar, muito aproveitando o que a gente fez na sessão anterior, nos sete vídeos anteriores, mais ou menos, digestão e raças. Depois a gente vai falar um pouco sobre a concepção ampla do que o Ayurveda entende como nutrição. Que ainda não é exatamente parte de alimentação, mas a gente vai entender bem esses aspectos. depois a gente vai falar, que é o que a gente vai falar mais hoje, que é a digestão em seis fases. Você vai falar, oh, mas são exatamente seis raças também, oh, é isso aí, tem a ver. Três fases. Fases. E depois a gente, quando estiver mais pra frente, a gente vai sintetizar essas fases em três ciclos. Esses três ciclos, a gente vai chamar de síntese ayurvédica, do processo digestivo. Síntese, ayur, digestão. Então galera dos vídeos, eu estou fazendo o melhor que eu posso pra esses ficarem legíveis, tá? Mas vamos que vamos. É, e por fim, talvez, hoje ou na próxima sessão, a gente vai entender... Aí pode chamar de princípios, aqui eu vou entender... Pode ser chamar de princípios, mas eu vou chamar aqui de base, só pra economizar espaço... Bases... Bases... Da... Que a gente chama de digestão secundária, digestão sutil. Bases, isso vai compor o que a gente vai entender como nutrição. Bom, então, esse é o quadro geral que a gente vai falar hoje. A gente vai ter um outro quadro, que é quando a gente for especificar, que nem a gente fez na última sessão. O que é fundamental é a gente entender porque o ayurveda é definido como, dentro de um processo biológico, tá? Ele é entendido como captação, transformação, assimilação e excreção. Ok? Então, digestão, em um sentido mais amplo, vai ser entendido como quatro fases. A primeira, captação. A segunda, transformação. A terceira, assimilação. E a quarta, excreção. Tudo que é vivo, precisa gerar esses quatro processos. E atenção, esses quatro processos, juntos e necessariamente juntos, vão formar, grosso modo, o que a gente chama de digestão em um termo amplo. Ainda que a digestão, em si, seja mais associada a uma das fases. Só que, como a gente tá traduzindo acne em algum processo aqui, essa palavra fica mais ou menos válida pra dizer exatamente esse processo. Mas aí a pessoa fala assim, ah, você tá digerindo? Às vezes a pessoa tá falando só do processo de transformação, às vezes ela não tá falando do processo como um todo. Então, a gente vai ter uma digestão com D maiúsculo e uma digestão com D minúsculo. Ok? A digestão com D maiúsculo vai representar esse processo como um todo. O processo metabólico. A digestão com D minúsculo vai representar uma etapa desse processo. Pro Ayurveda, você é aquilo que você digerir. Com D maiúsculo. Tá? Porque se você só comer aquilo, a comer tá na parte da captação. Se você não fez o processo como um todo, completo, você, de alguma forma, não é aquilo. Na melhor das hipóteses, aquilo dali virou fezes dentro de você. Na pior das hipóteses, que é o que normalmente acontece, aquilo é material não digerido que gera ano. Que é o que a gente chama de auto-intoxicação alimentar. Tá? Então, por que que o Ayurveda dá tanta importância pra isso? Mais pra frente, a gente vai conversar sobre os dados. Que são os sistemas de suporte. Que a gente normalmente traduz como tecidos. A digestão é fundamental pra aquilo que, atenção, essa parte de definição. Aquilo que não é você, se torne você. Uma parte. Outra parte é, daquilo que entrou e não era você, e que não deu pra virar você, saia de você. Quando esses dois componentes funcionam bem, um que é, metabolizou, aí assimilou o que tinha que assimilar, excretou o que tinha que excretar, e isso significa que você digeriu a história. Pode ser a comida que você acabou de botar na boca. Mas também pode ser uma conversa, pode ser uma memória, pode ser um monte de coisa. Ok? Então, a gente precisa, pra ter saúde no Ayurveda, fazer com que a gente tenha uma grande performance, uma performance metabólica, onde tudo que a gente ingere, seja suficientemente digerido, pra ser assimilado e excretado, pra que a quantidade de material não digerido, consiga ser purgado do seu sistema, sem que ele não te atrapalhe muito. Ou seja, vamos assumir aqui que o nosso sistema é um bolo metabólico, ele é um sistema metabólico que tá sempre queimando, gerando energia pras atividades dele e gerando material pra reconstituir esse processo que tá sempre morrendo, num certo sentido. Então, a gente tá gerando energia, gerando tecido. Gerando energia, gerando tecido. E todo processo de combustão tem, quando queima, tem resíduo. Tá? Às vezes você pode reincorporar esse resíduo, mas raramente você consegue, no mundo natural, no mundo material, ter um processo de queima perfeito, que é o que o Ayurveda diz que é possível, mas, cara, não é uma coisa que acontece toda hora. Então, basicamente, a gente quer ter uma queima de 90%, supõe, de eficácia, onde os 10%, que potencialmente gerou problema, você consegue tirar aquele lixo que ficou no teu processo de fazer a comida na cozinha e botar ele pra fora, o lixeiro levar ele pra fora. E esses 10%, se saíram da tua casa assim, já tá bom. Ok? Então, a princípio, o Ayurveda, ele busca que 100% do que entrou em você seja completamente metabolizado. Ou seja, ou virou tecido, ou virou você, ou virou energia pra você, que também é você, ou virou material que tem uma função por um determinado tempo de você e depois precisa sair. Urina, suor, fezes, em algum grau a menstruação também. Tá? E a gente vai conversar sobre isso depois. Só que, normalmente, isso não acontece tão perfeito assim. E esse é o principal aspecto do Ayurveda em termos de ciência da nutrição. Ele fala, olha, você digerir bem as coisas é um grande sucesso na tua vida. Talvez o principal sucesso que você precise ter pra viver bem. Porque tudo depois funciona bem. Mas, se a gente conseguir trabalhar com uma performance onde uma parte pequena desse processo deu uma queima assim, imperfeita, mas que você consiga lidar com esses resíduos, lidar com esse ama, lidar com esse grau de intoxicação, que não ficou nem você e que nem saiu de você, ficou ali meio mal parado, beleza. Isso daí já é bem o suficiente pra gente viver no mundo que a gente vive. Ok? Então, basicamente, hoje a gente vai falar de uma maneira mais pormenorizada desse aspecto, que é o aspecto primordial pra você ter uma vida saudável e plena no Ayurveda. Fora do Ayurveda também. Mas, assim, o Ayurveda coloca isso como principal ponto de pauta, que é o teu processo metabólico precisa ter um resultado satisfatório. Ok? Então, essa é a introdução do dia de hoje. Vamos martelar bem essa tela. Atendimentos terapêuticos no Rio de Janeiro e São Paulo ou por Skype. Namastê.